Ocum vencedor de demanda Sobe os campos de batalha, sobe mamãe e manda Ocum, ocum de ará Ocum, ocum de ará O lanceiro da levanta Ouve o som dos carins Avante, lanceiros, avante O santo que venceu, levanta Avante, lanceiros, avante O santo que venceu, levanta Lá tem a cor do seu carvalho Ocum de espada, sua lança na mão O santo que venceu, deixando o rei Vamos alabar, oh, ocum, ocum, ocum Olhe o seu filho, meu pai Olhe o seu filho, meu pai Olhe o seu filho, meu pai Vencedor de demanda Quando chega no reino é pra salvar filhos de umbanda O vencedor de demanda Quando chega no reino é pra salvar filhos de umbanda Salve os campos de batalha, salve mamãe e manda O vencedor de demanda